De carcereiros em São Paulo e hoje tem quem? Pra nossa alegria, Sônia Abrão Rodrigo Lombardi. Lógico que a gente fala do filme, grande filme, convite geral pro Brasil assistir. E ele fala também, de uma maneira muito generosa e verdadeira, da amizade construída com o Kaysar. Os dois estão juntos no filme e a gente sabe que essa amizade se estendeu pro lado de fora também. A matéria tá incrível e preste atenção, Sônia, presente de final de ano. Tem uma mensagem do Rodrigo Lombardi especialmente pra você. Na verdade a gente só atrai pessoas que tenham um coração parecido com o nosso. O Kaysar é de uma simpatia, de uma generosidade incrível. E que não é da minha generosidade pra querer mostrar pra ele como se faz. É da generosidade dele em querer aprender. Sim, é isso que você sentiu nele, essa disposição de aprender. Então quando isso existe, a gente traz ele pra debaixo do braço. Se você ser bonito, esse é seu também. É, mas quando existe essa coisa do não ator que está pré-disposto a aprender, se ele tiver na mão certa, ele chega em lugares que o ator não consegue mais. E o Kaysar conseguiu. Então nós tivemos essa grata surpresa com ele no filme, que depois tivemos essa confirmação na novela. E eu espero que tenha início aí uma longa carreira pra ele. E é um menino também que a gente sabe o quanto a família sofreu. Isso dispensa qualquer comentário que todo mundo, mais ou menos por dentro do que a gente vê no mundo, hoje amado e abraçado pelo nosso país, que normalmente recebe as pessoas bem. A gente sofre, apesar de estar instalados aqui, está tudo certo, mas os papéis ainda não saíram, eles não podem trabalhar. Então... Ah, existe lá. A luta continua, mas vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo porque quem tem o coração do Kaysar não pode dar errado. Ah, que lindo. Quem tem um coração igual o seu também, né, meu amor? Por isso que pra você tudo sempre dá certo. Imagina, é só olhar pra frente, continuar caminhando e não passar por cima de ninguém, só isso. Deixa eu aproveitar a nossa intimidade, vem cá. Nossa intimidade é ótimo, né? Você sabe que toda vez que eu te encontro, lá no estúdio todo mundo suspira. E da última vez que a nossa matéria entrou no ar, que a gente estava conversando, falando dos seus trabalhos, foi perguntado assim pra Sônia Abrão, Sônia, toda mulher tem uma lista de crushes, de presentes de Deus, dê o nome que quiser. E nessa lista a gente tem o nosso número um. E não é que Sônia Abrão, uma mulher discreta, reservada e exigente, revelou pro Brasil o número um dela. Quem seria? Chuta! Eu chutaria... Caramba! Eu chutaria... Eu chutaria... O rapaz! Giannechini, eu chutaria... É Rodrigo Lombardi! Revelou pro Brasil inteiro, Rodrigo! Que maravilha! Sônia, um beijo enorme pra você. Todo o meu carinho pra você. E sempre que precisar, estarei aqui. Meu corpinho à sua disposição. Olha isso! Muito bem! Muito bem, Sônia! Mais de vocês um super especial. Número um de muita gente, tá? Aqui é parceria de anos e anos e anos. Meu Deus! Mas o corpinho é seu, Sônia. Obrigada e vamos todo mundo assistir Carceria! Vamos, bora! A partir de 28 de novembro nos cinemas em todo o Brasil. Carcereiros, e é muito importante, Sônia, que você peça pras pessoas irem nos dois primeiros finais de semana, pra que o filme continue a sua história, porque senão a gente dá lugar pros filmes americanos, pros blockbusters, que tem que vir também. Mas deixa a gente contar por um pouquinho mais de tempo. Um beijo pra vocês. Beijo, Lombardi! Amém! Que presente! Eu acho que veio o clima, ele gostou da história. Que presentão de Natal, hein? De Natal, de Carnaval, de Réveillon... Mas peraí, que presentão pra ele também. Pra ele, que sou de consumente. Olha que mulherasso, gente. Que que é isso? Nossa, a mulher dele tá te esperando aqui. A mulher pode saber. Mas ele é maravilhoso, Sônia. Não, você não vai fazer isso, Marmita. Meu corpinho à sua disposição. Não, não, não fala isso. Muito bom, muito bom. Valeu, realmente. Bom, chama ele aqui pra falar sobre o cinema. Pois é, eu também acho. Porque é interessante que essa história do cinema ficar duas semanas somente é muito verdadeira. Então, se a gente não vai assistir, o filme sai de cartaz. É uma pena. É verdadeira e lamentável, né? É uma pena. Porque é muito investimento. Não sei se as pessoas têm noção disso, mas longa-metragem demora muito pra lançar. Porque a edição é muito complicada. Às vezes você grava o último filme que eu fiz, nós levamos um ano e meio. O mais recente. O mais recente que eu fiz, nós levamos um ano e meio pra lançar. Um ano e meio, né? Eu também fiz uma cena de prisão e sei o quão pesado é isso pra fazer, de como a gente tem que entrar naquele ambiente que a gente sabe tudo que acontece ali é muito pesado. Então, essa série Carcereiros realmente tem um peso gigante. Agora eu vou contar o segredo do Lombardi pra vocês. Conta aí. O Lombardi, o sonho dele, eu sei qual é o grande sonho dele, é cantar. Cantar? É o grande sonho dele. E ele tem uma voz belíssima e ele faz aula de canto comigo. Ah! Que ótimo! Que ótimo! Mas o corpinho de não tá à sua disposição. Mas eu já dei um rapaz. Já marca o território. Já marca o meu território. Meu corpinho, a sua disposição. Mentira! Não fa...